Ai, coração, que não me deixas em paz Não me deixas capaz Tenho a cabeça e a garganta no nó Que não se desfazem nem assim que eu tens dó Sinto-me Tô com a cada dia pior Já não sei de coisas que seria de cor As pensações subiram quase pra mil Estou louca, completamente sem mil É um pai e guarda, eu vou dizer que eu sei lá Que por fazer a morte a mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai, coração, ai, coração Diz-me lá se é de mim As horas, o som e o som não vem Ouçam as corujas e os vizinhos pra frente O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tiro deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer A coração, ai, coração Diz-me lá se és meu Ai, coração, ai, coração Ai, coração, ai, coração Ai, coração, ai, coração Diz-me lá se és meu Ai, coração, ai, coração Ai, coração, ai, coração Aconteceu Desmorracias Meus